Caras e caros munícipes, caro Sr. Presidente da Mesa, caro Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Sr. Presidente, começamos pela referência que o Teatro Variedades irá integrar a rede de equipamentos culturais de Lisboa sob a gestão da EGEAC. Tal leva-nos a questionar sobre a definição urgente de um modelo de gestão para aquele espaço, bem como para o Capitólio, cuja concessão já terminou. O Variedades e o Capitólio são dos equipamentos culturais mais relevantes no âmbito do Parque Meier. Espaços de âncora que devem respeitar a história da produção artística que o foi caracterizando e até em complemento à oferta cultural promovida pelo Cinema São Jorge ou mesmo pelo Teatro Tivoli que se encontram nas imediações. Assim, e apesar das insistências infrutíferas do livro sobre o destino a ser dado ao Capitólio, gostaríamos de ter conhecimento sobre os modelos de gestão a serem adotados para ambos os locais. Amanhã vai a reunião pública de Câmara a proposta relativa à alteração do plano de pormenor do Parque Meier, preocupando-nos a flexibilização de usos que consta dos termos de referência e que poderá implicar, dependendo das opções a serem tomadas, uma intensificação do fluxo turístico e da monofuncionalidade numa área já bastante fustigada por estes problemas. E ainda em relação aos termos de referência, e cito, implementar um conjunto de infraestruturas locais indo ao encontro do programa cultural definido pelo Pelouro da Cultura, salientamos que não temos atualmente qualquer informação sobre o conjunto de infraestruturas pensado nem dados sobre os contornos do programa cultural definido pelo Pelouro da Cultura. Restam-nos muitas incógnitas sob a visão da EGEAC e do Pelouro da Cultura relativamente ao futuro desta centralidade cultural de grande significado para Lisboa e vemos como grave a negligência e a descaracterização daquele espaço da cidade.